Nesse vídeo eu vou ensinar a introdução, passo a passo, tá? Você que quer pegar a introdução, não sabe como fazer, então assista esse vídeo até o final. É ajudar logo deixando um like, deixando uma sugestão, um comentário qualquer, ou deixando até um emoji, que isso ajuda muito o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, você deixando um comentário. Lembrando, pessoal, que eu sempre deixo treinamentos aí de violão, se você quiser uns treinamentos de baixaria, eu vou estar deixando aqui um de iniciante e um voltado para intermediário, aqui na descrição. Então, olha só. É Ré menor, né? A tonalidade original. Eu já tenho vídeos aqui no canal, só que eu fiz num tom de Mi menor, na versão que o Rafael Rabelo toca ao vivo com o Nelson Gonçalves. Mas eu decidi fazer esse aí no tom original, a introdução, porque teve pessoas pedindo, né? Então, é só você fazer o Ré, né? E tirar a terça aqui, fica um Ré com a nona. Fica suspenso, né? Porque não tem a terça. Então, vai suspenso. E o legal é você, ó, fazer isso aqui, ó. Alcancei a nota aqui, ó, do Ré, que é a quinta, né, do Ré, que no caso é a nota Lá. E eu vou subindo. Percebe que eu mantenho essa notinha Ré e a corda solta. O que vai modificar, mudar, é essa nota da terceira corda. Né? Dessa forma. Olha só. Vamos pegar somente essa parte, primeiramente, né? Então, ó. Depois eu termino com a frase. Sol, Fá, Estenido, Mi, Ré. Quando eu faço o Dó, Estenido, aqui, ó. Já caiu no Lá. Tó, Tó, Dó, Ré, Mi, Dó, Lá. Então, ó. É bem isso, pessoal. É bem simples, né? Só subir a nota. Pegar a melodia. Bem simples, né? O difícil mesmo é só você pegar a prática aí pra fazer no tempo certo, tá? Se você gostou, ó, deixa o like, se inscreve. Valeu e até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.